E olha quanta marcação ele fez galera, vou mostrar rapidão aqui pra vocês Aí aqui tem a justificativa deles, olha isso aqui Olha quantos strikes ele tentou dar em mim Esse verme, esse cuzão aí, esse bosta Você já ouviu falar da Blaze? A Blaze é um site de jogos feito pra você se entreter e se divertir Mas lembrando, é apenas pra maiores de 18 anos Aqui existem vários jogos, como Double, Crash, Mine e entre outros E é importante lembrar que na Blaze você usa dinheiro real pra jogar Então jogue com responsabilidades e utilize estratégia Mas como eu faço pra depositar a grana pra jogar Serginho? Tanto o depósito quanto o saque é feito por Pix Tudo de uma forma simples e rápida E hoje nós vamos jogar o mais famoso jogo da Blaze, o Crash Galera, dá um cuido no meu saldo, eu tô aqui com 2.005 reais E eu vou tentar fazer essa grana que vira 4.000 reais Então, eu vou postar tudo que eu tenho aqui, né? Esses 2.000, vou postar aqui 2.000 Clica começar o jogo e aguarda, né? Olha, essa jogada tá indo bem, mas vamos aguardar pra próxima Tá começando aqui, galera? Olha só, a última foi a 26, mano Ai, tomara que tenha sobrado um 2x pra mim aí, Blaze Vamos lá, só 2x eu retiro, mano Eu não sou tão ganancioso assim, vamos lá Deu acima de 2x eu retiro 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, deu boa Aê, mano, 2.21 Olha lá, galera, meu saldo foi pra 4.425 Até mais do que eu queria Na Blaze você tem suporte 24 horas por dia Em 7 dias da semana dentro do próprio site E se você nunca jogou na Blaze, mas tem interesse Aí vai uma dica Utilizando meu código SERGINHO no momento do primeiro cadastro Todo valor depositado irá dobrar Mas com um limite de mil reais Se você preferir, também terá até 40 rodadas grátis Pra jogar nos jogos originais da Blaze E lembrem, galera Aqui você pode tanto ganhar quanto perder Então jogue com responsabilidade Fala, galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco rápido Porque vai ser só pra meter o esculacho aí Num certo verme da internet Que vocês com certeza estão sabendo aí Que tá tentando fuder geral Sim, eu tô falando do ex-amigo do Abelha Porque é só assim que ele é conhecido Deve ser uma merda você tentar emplacar alguma coisa na internet E fica conhecido por ser a sombra de alguém E por que eu tô falando desse verme novamente? Bom, nessa madrugada Ele tentou me aplicar vários strikes aqui no canal Todos negados pelo YouTube, obviamente Porque ele é tão burro que ele acha que é assim Eu vou sair aí prejudicando todo mundo Deletando todos os vídeos dos canais do cara Derrubando os canais dele E isso vai fazer com que eu seja um cara foda na internet As pessoas vão me achar como um cara legal Vão esquecer das merdas que eu fiz Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Porque é de praxe Basicamente é a mesma coisa dos outros canais Pra quem não sabe, ele tentou dar strike aí No Ramses o Pequeno No Paulo Matias No Putones E mais uma outra galera aí Que acabou criticando as ideias merda dele Aqui ó Pedido de remoção por violação de direitos autorais Recebido ao seu vídeo do YouTube Daí tá aqui né Todo aquele blá 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 Tá aqui ó Só pra vocês verem como É esse imbecil mesmo O e-mail dele aqui Tá vendo ó Tudo certinho É... Aí ele fica marcando aqui o tempo do vídeo E ele apareceu E olha quanta marcação ele fez galera Vou mostrar rapidão aqui pra vocês Aí aqui tem a justificativa deles Olha isso aqui Olha quantos strikes ele tentou dar em mim Esse verme, esse cuzão aí Esse bosta Tá vendo ó E aqui tem aquela Aquele texto que ele utiliza A mesma coisa de sempre Pra todos os outros canais Minha face quente tá na frente aqui Pera aí galera Enfim Se você viu o meu vídeo lá Que eu falei do Paulo Matias Saiba que É a mesma bosta que ele tá falando Que eu li lá Entendeu ó E aí vai Vai se repetindo aqui ó Olha só Tá vendo ó E aí aqui ele marca Tá vendo os vídeos dele e tal Ó Qual tipo de obra protegida por Direitos autorais Tá vendo ó Ai cara Esse moleque é muito ridículo É muito ridículo véi Olha lá Pois o intuito desses conteúdos Motiva fake news E discurso de ódio Vai tomar no cu mano Sério mesmo É inacreditável O cara simplesmente Passa a bandeira no saco Os outros acusam O ex amigo dele indevidamente E quando a gente comenta A respeito disso É fake news Sabe É inacreditável A forma com que esse sujeito aqui Conduz a vida dele E é por isso que ele é um fracassado Em tudo que ele tenta fazer na vida Ele tentou ser youtuber né Junto com um amigo dele E fracassou miseravelmente Por quê? Porque o Abelha O ex amigo dele É um cara cheio de talento Um cara foda pra caralho E ele não Ele é um mero bosta Que não tem talento nenhum Eu desafio você A tentar assistir os vídeos do Guimê Por mais de dois minutos Você dropa do vídeo Porque ele não tem carisma nenhum Ele não tem talento nenhum Ele não é engraçado Ele não tem ideias legais A música dele é uma bosta Porque sim Depois de tentar ser youtuber Ele foi lá tentar ser rapper né Aí ele quer fazer uns clipes polêmicos né Fez uma música lá Com o nome de Hate Me Como Ai meu Deus do céu Ele é um cara sofrido Um cara que sofre hate Ah mano Vai tomar no teu cu Você é tão insignificante Que nem pra hate você serve Porque tem muita gente Que faz merda na internet E isso aí ainda Converte em visualização Porque a galera vai lá Pra xingar Pra dar dislike E tudo mais E você nem isso Olha a média de visualizações Do seu canal As pessoas olham as merdas Que você faz E pensam Mano Eu não vou dar nem moral Pra esse cara aqui Porque não vale a pena Eu não vou nem lá Dar dislike nele Você parou pra pensar Que nem pra cancelado Você serve Você fracassou Até na hora de fazer merda Tá tentando ser um vilão Que jamais vai conseguir ser Não sei se ele tinha a ideia De ser tipo Sei lá Ai as pessoas vão me ver Como um raluca Vou ficar queimado Mas pelo menos Vai vir milhões de pessoas Aqui no meu canal E isso vai me gerar Descense Mas não mano Você é tão desinteressante Que nem pra isso As pessoas querem entrar No seu canal Tudo que você tem Até hoje É por conta do seu ex amigo O cara que você tentou queimar Foi lá Contou um papinho triste Na orelha do Ramses Onde ele acreditou nisso Chegou a chorar No vídeo do cara Ai meu irmão Vai tomar no cu rapá Vira homem Aí depois que rola Todas essas merdas Ele ainda tenta limpar A barra na internet Postando videozinho Dele trabalhando Entregando panfleto Pra tentar demonstrar Que ele é um cara Trabalhador Batalhador Até eu cair Nesse papinho aí Porra Mas não É tudo uma máscara Porque é assim Que ele lida Com as merdas Que ele mesmo faz Prejudicando outras pessoas E não é nem do meu caso Que eu tô falando não galera Porque o meu canal Não tá sendo prejudicado O YouTube simplesmente Negou aí O pedido dele de strike Não só eu né O Paulo Matias Ramses Putones Toda essa galera grande Que tem canal verificado O YouTube Ele simplesmente negou Mas não esqueçam Que esse verme Esse bosta Deu strike Em um monte de canais Pequenos né Que não são verificados Esses vídeos Realmente caíram Então ele é um bosta Que tá correndo Atrás de um sonho E aí tenta destruir O sonho de outras pessoas Porque ele simplesmente Fez apologia A porra do nazismo Porque ele traiu A confiança De um amigo Que tentou ajudar Ele a vida inteira Ele quer fazer merda Pra caralho E quer tá blindado A críticas Por isso que eu falo Que nem pra vilão Ele serve Porque um cara Quando ele tem culhão Por mais merda Que ele faça Ele simplesmente Vem batendo o peito Aqui e fala Ó mano Fiz merda mesmo Tô recomeçando A partir daqui Se puderem Esqueçam as merdas Que eu fiz no passado Se não puder Também ó Vou ter que conviver Com isso E vida que segue Mas não Esse pau no cu Aqui Esse bosta Ele acha que ele tá Blindado disso Ele acha que ele vai Simplesmente assim ó Apagar da memória Ele ter passado A bandeira nacional No saco Ele ter chutado A bandeira nacional Então é isso Eu quis trazer Esse vídeo aqui Mais pra dar Um esculacho Nesse merda aí Minha câmera Tá flicando Pra caralho Galera Já tentei resolver Essa bosta aí É por conta Do cabo ali Eu preciso trocar O cabo da webcam Aqui porque Agora o CPU Fica ali ó Daí eu tenho que Fazer uma extensão Gigantesca Enfim Me desculpem Isso aí vai ser Resolvido nos próximos vídeos Então como o conteúdo Desse vídeo aqui Tá bem bosta É só pra falar Umas verdades Na cara desse fracassado Aí Ignorem essa porra E é isso aí Guime Continue dormindo Na sua insignificância Quando você Deitar sua cabeça No travesseiro Pense que você Sempre vai ser lembrado Por fazer esse tipo De coisa aqui E principalmente Por ter sido Sombra de um cara Um cara que hoje Faz sucesso Pra caralho Isso deve ser A maior dor No seu coração Invejoso aí Porque com certeza Se aparecesse Sei lá Um gênio da lâmpada E perguntasse Se você quer trocar De lugar com Abelha Com toda certeza Você trocaria Aliás Acho que você Trocaria com 90% dos influencers Aqui na internet Porque você tá Abaixo da linha De qualidade Então é isso Eu vou seguir minha vida Aqui trabalhando No meu canal Aqui Eu sei que tem gente Que gosta de mim Até por isso Queria agradecer A galera que tá Comentando coisas aleatórias Aqui pra levantar o canal Nós estamos levantando Continue isso Isso aí tá da hora demais Comentem qualquer coisa aí Só pra engajar o vídeo Pra mostrar pra galera O quão verme Esse cara aqui é Porque ele acha Que ele vai se livrar Dando strike nos outros Mas acontece que a galera Que ele tentou fazer isso Vai continuar plena Com seu trabalho E seu sucesso Beleza? O vídeo de hoje é esse Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Tchau 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 Tchau